Aqui nós estamos na enseada, uma multidão olhando o que restou de três quiosques, eu vou mostrar os outros, uma loucura, muito vento, hoje o dia não está fácil, de manhã cedo um carro caiu na balsa, depois perto da ponta da praia um carro pegou fogo, além do incêndio em Santos, agora isso aqui, bastante trabalho para o corpo de bombeiras, olha isso, na verdade não foram três, foram seis ou sete quiosques queimados completamente, parece um campo de guerra isso aqui, está lá o bombeiro na verdade fazendo rescaldo, porque não sobrou muita coisa, praticamente só as estruturas de cimento, são um número enorme, número enorme de, e ali os botijões de gás, um perigo danado, o pessoal do corpo do bombeiro, trabalhando muito, é incrível, está realmente uma segunda-feira, complicada na Baixada Santista, está lá o bombeiro fazendo rescaldo, aqui em um, eles chegam a salvar uma parte, mas realmente uma situação difícil, são as famílias que dependem disso para seus negócios, tristeza, um dia de muitas perdas, graças a Deus, a notícia que a gente tem é que não há feridos, nem vítimas fatais, do que elas dançam materializar. Estão já, São Paulo e saem em domingo Judá, etc. não é brincadeira olha como abra asas o vento o vento o vento volta por causa do vento e daqui onde eu estou eu consigo sentir o calor muita fumaça o vento volta o vento volta o vento volta o vento volta